Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei, comprei uma capa de chuva na Decada É isso aí, uma capa de chuva para andar de moto, mas o que acontece? Acabei de receber agora, o que eu recebi hoje, mas não acabei nem abri, tá ainda na embalagem ainda Agora, então, nem sei como é que é, vou abrir junto com vocês e vamos então ver a capa de chuva Então, aqui ó, vou dar uma abridinha nela, porque eu sei que tem um aqui, o motocacachorro elogia bastante Mas eu comprei essa daqui, foi R$99, não sei se ela é corta-vento Comprei 3XL Ela tem um bolso de velcro Diz eles que é impermeável Eu não sei como é Tem um negocinho de botar a chave aqui Aqui ó Presa Deu, esse nome aqui ó Quechua TXL O gorrinho dela É grandinho Mas eu achei fininha Eu achei que era melhor Ela é 4 mesmo Entendeu? Eu vou botar ela E já 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 volto pra mostrar como que é Pronto, aqui ó Botei a capinha de chuva Eu achei Eu achava que aqui a manga Tinha que ser mais apertada Não é um elástico muito frouxo Entendeu? O botão O botão ó O bolso Show Entendeu? É O capotezinho Entendeu? Ele realmente Fica tipo Entendeu? Legal Eu Pretendo usar Um pouco de chuva Não sei se vai pra mim proceder Se vai ser produto totalmente impermeável É Parece plástico Mas é Vou botar a folha tipo de cima Pra trabalhar E Assim que eu testar Vou fazer outro vídeo novamente Pra falar se ela é boa Porque essa aqui foi 90 e poucos reais Mas o frete foi 127 reais Comprei azul Porque essa aqui é show de bola Gostei E se inscreva no canal Vem no canal Ative o sininho Pra que vocês recebam novas notificações Assim que eu postar novos vídeos E me sigam Aqui embaixo BlackR0046 Para facebook E BlackR0046 Também Para instagram Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E se tchau 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 Obrigado.